Música Olá, boa tarde. Esse resenha é especial. Hoje eu recebo aqui dois feras, dois craques do jornalismo maranhense. Silvão Alves, companheiro da TV Difusora. João Coutrin, também da TV Difusora e Rádio Difusora. E aí, há umas semanas das eleições, quando a gente pensava que as coisas caminhariam para um pleito tranquilo, para um pleito dentro da normalidade. Acontece um caso hoje lamentável que, de fato, tentaria ou tentava o Silvão e o João mudar os rumos da eleição para senador no estado do Maranhão. A polícia hoje e a Polícia Federal prenderam duas pessoas que distribuíam um panfleto anônimo, entre aspas, sobre os candidatos Weverton Rocha, do PDT, e Elisiane Gama, do PPS. Silvão, você acompanha esse caso. Conta para a gente quais são os detalhes dessa relação. Ali, eles estavam distribuindo, era um grupo, aproximadamente havia um rapaz e mais três mulheres. Segundo o que ele já relatou na Polícia Federal, ele já tinha terceirizado a contratação dessas três pessoas para ajudar na distribuição desses panfletos. O azar deles é porque ele estava ali, praticamente em frente à cidade da polícia, que foi inaugurada agora, e funciona ali em frente ao Terminal da Integração. Aí, no momento da abordagem, feita pelos policiais, aquele rapaz lá que foi conduzido, primeiro para a superintendência da Polícia Civil na capital, que fica logo ali em frente. A superintendência, de imediato, entrou em contato. Quem é esse? Esse é o cidadão que estava justamente distribuindo esses panfletos aí. E aquelas duas senhoras que, segundo ele, já tinham contratado mais essas duas senhoras aí para ajudar. Ele subcontratou a entrega desse panfleto. Exatamente. Subcontratou a entrega desses panfletos. Ele foi levado para a superintendência, lá por ser um crime eleitoral, e ele foi encaminhado já para a superintendência da Polícia Federal da Maranhão, aqui na Coama, onde ele está sendo ouvido, está prestando depoimento. Já relatou algumas coisas que são interessantes no contexto dessa investigação, inclusive já com origem da investigação, de onde partem esses panfletos aí, e da distribuição que seria também levada para outras áreas. Quer dizer que não ensaiaram o rapaz, Silvano? Não, a coisa foi muito mal feita. Eu distribuí um panfleto desse aí, tentando burlar a legislação eleitoral, e em frente praticamente à superintendência da Polícia Civil, que funciona dali, todo o trabalho de prisão e apreensão, ele foi feito pela Polícia Civil. E como é um crime eleitoral, é de orçada, é de responsabilidade da Polícia Federal, por isso eles estão lá, o material está sendo periciado. E da Polícia Federal, em depoimento, ele abriu o bico? Ele abriu, falou, foi contratado, disse, praticamente tudo. E há um outro detalhe que chama a atenção, depois o John vai explicar, que a coisa foi tão mal feita, tão mal elaborada, que deixaram vestígios, deixaram os vestígios do próprio panfleto, está lá a origem de onde veio, a origem de partidos, enfim, as pessoas que automaticamente ficaram por trás, ou tentaram se esconder e deixaram as unhas de fora. Diogo Trim, esse panfleto aí, ele não é anônimo, porque dá para identificar a origem disso, quem rodou, quem contratou, e assim, mas isso, John, isso surge do Bolja aí, da disputa eleitoral do Senado, que está acirrada, em algum momento, a peste está acirrada, com a vantagem do Efton. Isso é uma tentativa, Dono, talvez de colocar alguém na frente, deixar alguém na frente, tentar derrubar na última semana os candidatos que lhe deram a corrida para o Senado, no caso, o Efton, Elisiane? Mais uma vez, boa tarde, boa tarde, Boa tarde, John. Os nossos ouvintes aí, telespectadores, aliás, da TV Difusora. Bom, nós estamos aqui com o jornal, inclusive com o exemplar do jornal, e aquele demonstra o CNPJ e o Partido Político. É claro que nós vamos, primeiro, aguardar a Polícia Federal se pronunciar de fato, mas o jornal aqui diz o seguinte, tem o CNPJ, tem o Partido, e o CNPJ da gráfica, e a tiragem, a tiragem de 500 mil exemplares. Ou seja, dá para perceber, Etervaldo, que eles jogaram isso, não só em São Luís, mas talvez no Maranhão todo, por essa tiragem de 500 mil. Ou se fosse São Luís, dá quase um exemplar para cada eleitor, né? Exatamente. Pois é. Exatamente. É capital, se fosse distribuído, né? Faltou se contratar os Correios, né? É. É. É contratar para entregar, né? Entregar, né? E aí, até a princípio, se pensava que seria um material apócrifo, mas não é apócrifo. Está identificado, viu? Isso. E aí, Etervaldo está identificado, Silvão, aos nossos telespectadores. Então, John, vamos repetir rapidinho o material aí, o panfleto, Política em Foco, o nome do panfleto. Isso, é. Então, lá, ele tem o CNPJ de quem rodou. Tem o CNPJ. De quem rodou, da gráfica que rodou. E tem o CNPJ do partido. Do partido também, que foi o que contratou. Isso lá. Esse é o panfleto, era o, né? Lamentavelmente... Olha a quantidade lá. Isso só no momento em que foi feita a apreensão lá, mas, como o próprio John falou, é uma tiragem de 500 exemplares. Olha lá. A quantidade que tinha. Olha a quantidade. Olha lá. Que só no momento que ele está distribuindo lá no terminal da integração ali da Pra Grande. Então, essa quantidade foi que estava se aprendido com o rapaziada. Exato. No momento em que ele foi preso e que estava com essas duas pessoas que ele já tinha repassado uma parte desse material para essas duas pessoas e eles estavam distribuindo. Começando a distribuir. Então, você falou muito em fake news. Você falou muito se usar a internet, e-mails digitais para espalhar esse tipo de informação. e, de repente, a gente é surpreendido com a coisa mais antiga da política, que é um panfleto, que é um papel... De onde vem isso, gente? Como é que isso surge? Primeiro, Itervaldo, nós devemos analisar o seguinte. Isso vem de adversários dos próprios dois candidatos. Se seria um panfleto contra o Everton e a Lisiane, primeiro ponto a salientar. O Everton e a Lisiane lideram as pesquisas para o Senado. Eles estavam atrás, o Everton e a Lisiane, mas, de umas duas a três semanas para cá, o Everton... Dois semanas para cá, né? Dois semanas para cá, o Everton e a Lisiane lideraram, lideram as pesquisas. E aí, claro, isso gerou um inconformismo dos próprios adversários, dos oponentes deles na disputa. É claro que nós estamos afirmando que partiram deles. Mas o partido aqui, dá para identificar que é de uma coligação de um desses candidatos ao Senado. A Polícia Federal vai identificar, acolher o depoimento, está aqui o material, e nós observamos que isso, na última semana, é uma tentativa de desestabilizar, até de manchar a imagem dos dois candidatos. Como você próprio falou, Etervaldo e Silvan, é uma fake news, são informações e verídicas, e quem produziu esse material aí, que é caso de Polícia Federal, vai ter que responder. Inclusive, os advogados têm quais são os crimes que devem responder tanto o autor intelectual dessa armação, quanto quem participou na logística. Os dois serão enquadrados, responderão por isso. Silvan, tem alguma informação, tem alguma informação, se, além do terminal pré-grande, esse panfleto estava sendo entregueu para cada cidade, o cara não entregou isso na hora? Pelo que ele falou, já no primeiro momento, quando começou a ser interrogado na Polícia Federal, ele diz que outras pessoas receberam. Certo. E não sabe, a Polícia Federal está agora verificando isso aí, se as outras pessoas que foram encarregadas também da distribuição em outros pontos da cidade, se essas pessoas chegaram a distribuir. Já estavam em campo. Já estavam em campo. Aí recebeu junto com ele, outras pessoas também receberam. A Polícia Federal está em campo agora, tentando localizar essas pessoas. Porque ele chegou a elencar, inclusive, algumas áreas onde foi determinado para que essas pessoas pudessem fazer a distribuição. Era a distribuição, agora, nesse horário do meio-dia, que é o horário de fluxo, muita gente ia isso, nos terminais, nos locais de grande movimentação. E também agora, no final da tarde, quando também há um fluxo, uma demanda muito grande nesses locais públicos de movimento de pessoas, e a Polícia Federal já vai estar atenta lá para localizar essas outras pessoas que também receberam material, e o material tinha bastante, o material em grande proporção, em grande escala de material que eles deveriam distribuir. não se sabe ainda, não se sabe ainda, Etevaldo, se chegaram a mandar parte desse material para o interior do Estado. E isso já é um outro trabalho que já está sendo feito pela Polícia Federal, a partir da identificação desse pessoal dos partidos, da gráfica, da tiragem, o nome das pessoas que também receberam esse material para saber se foi parte do material também para o interior. João, funcionaria esse tipo de panfleto? tu acha que tem algum resultado? Além de que a gente tenha uma semana das eleições, que a eleição é domingo, faltam seis dias, funciona ainda esse tipo de material? Parece construção de candidatura. Etevaldo, acho que o eleitor cada vez está mais consciente, está mais atento, esclarecido em relação a essa fabricação de fake news, essas informações mentirosas. Quando um cidadão, um candidato, parte para um ataque desse, com material desse, logo o eleitor deve notar que parte de um ataque de desespero, desespero de adversários no sentido até de tentar, inclusive, fazer com que os candidatos, os dois candidatos citados, o Everton e o Lisiane, possam, digamos assim, até reduzir nas pesquisas, diminuir nas pesquisas e os candidatos estão por trás disso crescer. Mas nós estamos aí a uma semana das eleições, as pesquisas mostram o voto consolidado tanto do Everton quanto da Lisiane e esses ataques aí parece que não funcionam mais em campanhas políticas. Pelo contrário, baixaria, tanto em propaganda eleitoral quanto nesse tipo de artifício utilizado aqui, o eleitor repudia, tem algeriza, ele não aceita mais esse tipo de coisa. Se fosse um material falando de propostas ou contrapondo as propostas do Everton e da Lisiane, até tudo bem, mas eles partem para baixaria, para ataques pessoais contra a família, inclusive tentando desmoralizar os dois candidatos. Então, dê certo que esses artifícios não funcionam porque as eleições hoje, o eleitor quer eleição limpa e quer eleição no debate de propostas, de ideias e não mais desses ataques. Silvan, que tipo de crime aí, tem calúnia, tem informação, mas que tipo de crime mais pode ser enquadrado esses pessoas? Especificamente dentro da legislação eleitoral. Dentro da legislação eleitoral, no primeiro momento, eles serão enquadrados dentro daquilo que prevê a legislação eleitoral e depois de um segundo momento e já dependendo, é claro, dos dois candidatos ofendidos, eles poderão representar criminalmente contra as pessoas, claro, identificadas na investigação da Polícia Federal por danos causados diante da distribuição desse material. Já tem uma informação, eu tenho um trabalho, do João, que, por exemplo, uma parte desse material, isso são informações que estão sendo apuradas pela Polícia Federal, são informes, a partir do momento em que está aberta a investigação, de que uma parte desse material, ele seria lançado em determinados locais por via aérea, por um avião, percorreria em algumas cidades do Estado, isso já é informação prestada por quem já está lá na Polícia Federal, na superintendência, sendo ouvido de que no domingo haveria a intenção de uma chuva de panfleto em determinadas regiões do Estado. Então, daí, dá um reforço do que o João Coutrin está colocando, de que automaticamente pessoas de um certo poder aquisitivo, de uma estrutura, teriam, automaticamente, poderiam estar por trás disso aí para financiar toda essa campanha de fama contra os dois candidatos. João, desespero puro, isso em eleições sempre acontece, até essa mação nova que o Silvan deu, de que aviões jogaram o panfleto já é antigo no Maranhão, ainda mais partido de um certo grupo político também que já... O zero e o zero, o zero e o zero desse tipo de prática. Basta lembrar o caso Reis Pacheco, quem não lembra do caso Reis Pacheco? Reis Pacheco no Maranhão, você pode pesquisar depois na internet que foi o Reis Pacheco. E aí, nesse sentido de desespero, de não perder as eleições, tentam partir para esse tipo de situação. Inclusive, Itervaldo e Silvão, é importante destacar que se confirma mesmo, a polícia confirmar esse CNPJ aqui, esse CNPJ é ligado a uma gráfica de um jornal que é ligado a um candidato. Ou seja, a toda uma teia, ou seja, a toda uma ligação de um certo candidato e de um certo candidato ao Senado e de um certo candidato ou candidata ao governo Maranhão. Deixa a polícia... Vamos aguardar a Polícia Federal se manifestar. John, a gente vai ao primeiro intervalo do Resenha, a gente volta já para discutir esse tema que hoje foi descoberto um panfleto distribuído contra a literatura do Ayrton e da Elisa em Gama nas ruas da cidade. Voltamos já, é rapidinho. Estamos de volta com o Resenha. Aqui ao meu lado o Silvão Alves e de Ocultrin, a gente trata hoje no Resenha deste panfleto que é distribuído hoje pela manhã em termos de alteração da Praia Grande e as pessoas foram detidas pela Polícia Civil e foram levadas para a Polícia Federal para a Polícia Federal para tratar desse assunto aqui um panfleto que ofende, que agride os candidatos do Everton Rocha do PDT e a Elisa em Gama do PPS que lidera as pesquisas de intenção de voto ao Senado do Maranhão. Silvão e John, a gente tem aí o VT com as falas dos advogados do Everton Rocha quanto da Elisa em Gama pedir para soltar os VTs e aí a gente comenta a posição dos advogados. Tudo bem. Está certo? A partir de agora nós estaremos estudando junto ao delegado as medidas que serão tomadas com a auditiva do pessoal a gente vai decidir qual será a tomada daqui para frente. Então, o Tariq Santos advogado do Everton Rocha é o que você falou há pouco, né? É, exato. É, porque agora qualquer coisa que se diga agora nesse momento do andamento da investigação seria prematuro até porque o advogado na justiça vale o que está escrito o que está comprovado. Então, a investigação está muito prematura está começando agora. Os fatos começam a surgir e cabe à Polícia Federal que é quem está à frente das investigações transformar esses indícios em provas. Silvan, a PF pode solicitar novas prisões? Pode, pode, sim, pode, se achar necessário. O delegado que está à frente das investigações se achar necessário ele pode, por exemplo, solicitar uma busca e apreensão nessa gráfica? Sim. Pode, perfeitamente. Ele pode pedir agora e é claro que isso depende da aval da justiça e aí como é um crime eleitoral ele pode solicitar perfeitamente na justiça eleitoral uma busca e apreensão sob pretexto que pode ter mais material. De onde saiu esse aí pode ter mais material não só contra os candidatos o Everton e a Lisiane mas também contra outros candidatos. João, a gente vai chamar rapidinho aí o VT com o candidato desculpa com o advogado do candidato a Lisiane e Gama e aí depois a gente comenta um pouquinho da fala dele. Vamos lá gente, só o TVT. A gente está trabalhando com duas possibilidades de crime é crime contra a honra e também a omissão de dados que deveria ter na propaganda eleitoral. Por exemplo, se trata de uma propaganda majoritária no caso uma propaganda negativa dos candidatos Lisiane e Everton que não tem a coligação majoritária a qual pertence o partido PRTB não tem indicação de candidato número nada apenas CNPJ e a gráfica escolar se não me engano onde foi impresso o material. Joe, o Joe Elson está contigo e ele fala exatamente do que você comentava CNPJ dos dois da gráfica e do partido. Exatamente. Ele fala do CNPJ está bem claro. A gente observa Etervaldo que isso aí apesar de toda essa estrutura essa logística esse material aqui essa impressão de 500 mil exemplares mas foi de fato muito amador. Foi um amadorismo muito grande quem fez isso primeiro ponto porque eles colocaram a turma muito exposta ali no terminal da integração perto da polícia em frente qualquer pessoa que passasse ali e visse esse material aqui esse fake news informação falsa contra a Lisiane e contra o Everton logo chamaria a polícia logo convocaria a polícia e a polícia bateria lá. Então foi um amadorismo muito grande também pela própria o advogado citou a gráfica uma gráfica ligada à família de um candidato se isso se confirmar mesmo ou eles fizeram propositalmente com intenção ou foi de um amadorismo muito grande de um certo grupo político que já vem aí recriaram vários fake news no Maranhão várias informações falsas dessa vez as vítimas as vítimas são o Everton e a Lisiane justamente por liderar as pesquisas de tensão de voto para o cenário A gente conversava ainda e a gente conversava aqui e já recordando aqui de outros casos o João falou sobre o caso do Reis Pacheco nós lembramos aqui também de um caso da eleição do falecido governador Jackson Ávila que foi naquela época se lembra muito bem que foi apreendido uma aeronave e essa aeronave faria um sobrevoo no Castelão onde haveria um jogo do Sampaio se não me falha a memória o Sampaio jogaria com o Vasco era o Botafogo e naquela oportunidade esses panfletos contra a honra a dignidade do então candidato Jackson Lago ele seria lançado do avião dentro do estádio porque o avião é uma perspectiva de um grande público naquela oportunidade e foram presas pessoas em torno do estádio na época com um panfleto similar então o que eu acredito acho que já em função das velhas práticas que já vinham sendo adotadas já vinham sendo feitas em outros casos praticamente pessoas desse mesmo grupo ou ligadas a esse grupo que já é acostumado a fazer isso tentar destruir de forma rasteira os seus adversários também tentou fazer agora e tanto é que eles não se preocupavam muita coisa assim de fazer um negócio mais escondido e tal tanto é que o avião foi apreendido o caso o rei de Pacheco também foi todo mundo identificado e agora nesse caso novamente praticamente em frente da cidade da polícia eles acabaram chegam a informação para a gente agora que agora à tarde o delegado que está conduzindo o caso vão ouvir as pessoas ainda envolvidas com essa inscrição de material o delegado Luiz André da Polícia Federal e também às 15 horas o candidato ao Senado Everton Rocha do PDT e a candidata Elisiane Gama do PPS dará uma entrevista coletiva na sede do PDT para tratar desse assunto criminoso que é a distribuição desse panfleto política em política em que? política em foco política no lixo política em foco vamos ver um VT vamos ver um VT que você abordava ainda há pouco que é de fato a razão pelas quais você está no trabalho de produzir esse lixo chamado política em foco hoje para atacar a honra do candidato Everton Rocha e da candidata Elisiane Gama solta o VT vamos lá olhadinha a pesquisa exata encomendada pelo Jornal Pequeno perguntou se as eleições para governador do Maranhão fossem hoje e os candidatos fossem esses em quem o senhor ou senhora votaria na estimulada Flávio Dino 63% Rosiana Sarney 31 Maura Jorge 4 Roberto Rocha 2 Ramon Zapata e Odivio Neto 0% quando são apresentados apenas dois candidatos para a mesma pergunta o resultado foi este Flávio Dino 66% Rosiana Sarney 34% a pesquisa também avaliou a rejeição neste item a candidata Rosiana Sarney lidera com 46% seguida de Roberto Rocha com 28% Maura Jorge 20% Flávio Dino 19% Ramon Zapata 15% Odivio Neto 14% e votaria em todos 8% não votaria em nenhum 7% Na pesquisa estimulada para o primeiro voto ao Senado o resultado foi o seguinte Elisiane Gama 18% Edson Lobão 15% Everton Rocha também 15% Sarney Filho 12% Alexandre Almeida 7% Zé Reinaldo 6% Samuel Campelo e Preta Lu 1% Saulo Arcângeles Saulo Pinto e Ego Bruno 0% Nenhum Branco ou Nulo 13% Não souberam ou não responderam 12% Em relação ao segundo voto para o Senado na pesquisa estimulada o resultado foi o Everton Rocha 16% Edson Lobão 11% Sarney Filho também 11% Elisiane Gama 10% Zé Reinaldo 8% Alexandre Almeida 4% Samuel Campelo 2% Preta Lu Saulo Pinto Saulo Arcângeles 1% Ego Bruno 0% Nenhum Branco ou Nulo 18% Não souberam ou não responderam 17% Na soma do primeiro com o segundo voto para o Senado a pesquisa apontou o Everton Rocha liderando com 31% seguido de Elisiane Gama com 28% Edson Lobão 26% Sarney Filho 23% Zé Reinaldo 14% Alexandre Almeida 11% Samuel Campelo 3% Preta Lu e Saulo Pinto 2% Saulo Arcângeles e Ego Bruno 1% Nenhum Branco ou Nulo 32% Não souberam ou não responderam 28% Na estimulada Sarney Filho lidera a rejeição com 34% seguido de Ed Solomão também com 34% Zé Reinaldo 17% Elisiane Gama e Alexandre Almeida 10% Preda Lu 9% Saulo Pinto e Everton Rocha 7% Samuel Campelo 6% Ego Bruno 5% Saulo Arcângeles 4% Votaria em todos 14% Não votaria em nenhum 16% Para a presidência da República na pesquisa estimulada o resultado foi o seguinte Fernando Haddad 49% Jair Bolsonaro 22% Ciro Gomes 8% Geraldo Alckmin e Marina Silva 4% Henrique Meirelles Álvaro Dias João Moedo e Cabo Daciolo 1% Vera Lúcia José Maria e Mael João Golar Filho e Guilherme Boulos 0% Nenhum Branco ou Nulo 4% Não souberam ou não responderam 5% A pesquisa exata foi encomendada pelo Jornal Pequeno e foi realizada de 25 a 28 de setembro O registro no Tribunal Superior Eleitoral tem o número MA05196 barra 2018 A margem de erro é de 3,3% e a confiabilidade 95% Então Diogo Coutrinha como a gente conversava ainda há pouco está aí o resultado 31, 28 31 F 28 Elisiane você dizia ainda há pouco no bloco anterior que isso demonstra um pouco o resultado de produzir um panfleto que não acrescenta em nada quer dizer é só um exemplo da velha política que a gente deve repudiar aqui que a difusora repudia que a gente vai repudiar toda eleição que houver e essa não foi diferente é um tipo de manifestação dessa que é criminosa É, Etervaldo é engraçado curioso que esse material apócrifo foi para a rua hoje é segunda a pesquisa exata que nós mostramos saiu ontem, domingo ou seja incrível, né é muita coincidência e a pesquisa mostra a liderança do Everton consolidado o Everton como primeiro colocado na pesquisa e a Elisiane e quem são o alvo dos dois quem é o alvo desse jornal aqui que são os dois candidatos o Everton e a Elisiane um panfleto desse atingindo a honra e a moral a família ou seja tentando aí criar um fato que não é verdade uma fake news as pesquisas mostram além deles do Everton e a Elisiane ganhando a eleição do próprio Flavidino na primeira colocação também ganhando eleição em primeiro turno todos os institutos de pesquisa afirmam isso viu Silvan e Etervaldo todos eles todos os institutos que divulgaram a pesquisa até agora apontam a vitória de Flavidino no primeiro turno e de Weber e de Elisiane para o Senado é claro que os opositores vão fazer de tudo para reverter na última semana esse cenário só não vale Etervaldo só não vale Silvan se utilizar adotar esse tipo de política esses métodos que como disse o Etervaldo uma política suja que não cabe mais nos tempos de hoje e é muito triste lamentável a partir do momento em que você ainda expõe determinadas pessoas como disse lá o cidadão que foi detido que ele já ele foi contratado por alguém ele foi contratado por alguém ele disse quem foi inclusive disse quem foi e também daí ele já contratou mais duas outras pessoas que acredito talvez que nem soubesse talvez isso é uma jovem uma bem jovem aquela menina lá está com os panfletos ainda na mão e essa outra senhora aí também que já foram contratadas por ele talvez acredito eu que talvez ela não tivesse nem noção de que ela estivesse cometendo o crime eleitoral o trabalho está fácil para a Polícia Federal está fácil está tudo fácil é um padista você emprego no partido que tem uma ligação com o candidato X isso o delegado não tem pressa em ouvir inclusive esses depoimentos vai começar a tomar de depoimento é claro que como a gente sabe que a Polícia Federal é muito cautelosa no trabalho que faz quando vai efetuar uma prisão ou cumprir o mandado de busca e apreensão já vai na certa é claro que quando o delegado diz que vai tomar um depoimento agora tarde ele já tem uma equipe trabalhando já nesse intervalo aí que quando ele for tomar o depoimento ele já pega o cara na contradição e já pode dali solicitar prisões pode solicitar mandados de busca e apreensão a partir daí é desse trabalho que já está sendo feito no entorno agora até a tomada desses depoimentos e a PF já já monitora a PF já trabalha para tentar identificar se esse material já chegou ao interior onde foi como foi Isso, exatamente diante dessa informação de que uma parte desse material pode ter ido para o interior uma orientação de que uma parte desse material fosse jogado lançado em algumas cidades aí no domingo dia da eleição justamente com o objetivo de prejudicar esses dois candidatos Vamos voltar para a pesquisa e agora a gente postou da Pouco a Exata e vamos mostrar agora a projeção da Data Ilha que foi contratada pela Casa e pela TV Difusora a gente tem aí três telinhas governador e senador para a gente poder fazer avaliação ainda durante o programa Vamos lá, gente Pode falar Flávio Rosiana João, fica contigo Vamos lá, Amanda Aí a pesquisa mostra viu, Itervaldo Silvão três datas diferentes três pesquisas diferentes aí o Flávio começa com 60 e mantém os 60% das intenções de votos válidos Ele tem Itervaldo e Silvão o dobro das intenções de votos da Rosiana Sarney a segunda colocada É uma pesquisa que indica que há uma vitória como nós falamos confirma a pesquisa exata a vitória do Flávio Dino em primeiro turno ou seja, aí para haver a vitória primeiro turno basta 50% dos votos válidos mais um e aí o Flávio alcança 60% dos votos válidos contra 31 da candidata Rosiana Sarney imagem de erro 3 pontos percentuais da pesquisa em cima tem os registros todos MA 03940 MA 07779 MA 01456 barra todos eles 2018 a próxima tela tem cenado é isso? vamos lá todos os senadores Joco Trim contigo também Silvão fica à vontade se quiser comentar Silvão Silvão olha só o que acontece aí a Elisiane e o Everton a Elisiane começou com 20 essa primeira pesquisa aqui do Data Ilha com 20 com 15 a Elisiane passou de 20 para 28 subiu 8 pontos 8 pontos o Everton começou com 15 e passou para 25 subiu 10 pontos 10 pontos aí você nota porque que esses materiais estão sendo distribuídos é o objetivo atingir porque há um crescimento vertiginoso tanto do Everton quanto da Elisiane o Everton e a Elisiane os dois candidatos do Flávio Dino o Flávio também muito bem nas pesquisas liderando em primeiro turno ou seja aí as pesquisas mostram a vitória tanto do Flávio quanto do Everton quanto da Elisiane e aí John tem um dado ali que interessante que a partir de setembro a segunda pesquisa que está lá é a participação mais efetiva do candidato a governança do Estado Flávio Dino nas campanhas de Elisiane e do Everton exatamente esse é um fator que talvez tenha contribuído que mostra a força política do caso da reeleição do Flávio Dino ainda que diariamente a gente lê a gente ouve que há um atrito entre a campanha do Everton a campanha do Elisiane quer dizer atritaram tanto a campanha de um quando o outro resolveu juntar os dois num panfleto é verdade num panfleto num panfleto que de fato mostra o desespero e aí é um modo atrasado velhaco de fazer política que precisa ser estipado que precisa ser cortado da vida pública no Maranhão não dá mais para aceitar esse tipo de material de campanha outro detalhe Itevaldo e Silvan se você pegar o retrospecto histórico de eleições do Maranhão todos os candidatos a governador que foram eleitos em primeiro turno que foram os mais votados em primeiro turno elegeram seus dois senadores e o Flávio Dino caminha para isso também o próprio Flávio cumprir na tradição para manter essa escrita isso manter essa escrita histórica deve eleger também seus dois senadores o Everton Elisiane Eu só vou abaixo um pouquinho eu acho que o Flávio se elege ali com voto válido em torno de 54% 55% por aí É o meu isso estaria dentro da margem dos institutos dos institutos de pesquisa está dentro da margem entendeu? E importante destacar também Itevaldo que muito também o próprio Fernando Haddad nessa pesquisa liderando aqui no Maranhão o Fernando Haddad o candidato do Lula o potencial do Lula no Maranhão ainda é muito grande o Lula ainda é um cabo eleitoral muito forte e há uma outra briga no Maranhão em relação ao Lula o candidato do Lula os candidatos do Lula no Maranhão são o Flávio Dino e o Everton o Lula apoia o Flávio e apoia o Everton mas há uma briga muito grande pelo Lula a apositora do Flávio a Rosiana Sarney tenta colar a imagem dela ao Lula só que a Rosiana é candidata do MDB o MDB do Temer e o MDB do Henrique Meirelles e o PT está na coligação com o PCdoB tanto nacional quanto local aqui com o Flávio e com o Fernando Haddad só um dado a gente não apresentou esse dado a Rosiana aparece com 51,3% de rejeição nessa pesquisa da Taílha e o Flávio na rejeição na rejeição 51,3% e o Flávio Dino na casa 25% John Silvan o item rejeição é um obstáculo muito grande até comentava hoje de manhã no Bom Dia Maranhão com o Adalberto Melo que é o calcanhar de Aquiles da Rosiana Sarney e a rejeição porque por exemplo um candidato que não quer votar por exemplo não quer votar no Flávio mas ele também não quer votar na Rosiana Sarney por conta da rejeição dela ser altíssima e aí isso dificulta ela passar desse teto desse teto de 30% você pega todas as pesquisas Silvan e Tevaldo a Rosiana se mantém no teto de 30% esse teto por conta da rejeição ela tem uma verdadeira dificuldade dificuldade muito grande de crescer por causa da rejeição dela rejeição altíssima que atrapalha muito a candidata a Rosiana Sarney última semana a previsão de pesquisas para ser divulgada ainda essa semana vocês acham que esse quadro pode alterar alguma coisa? eu acho que é muito difícil ter alguma alteração nesse quadro a partir do momento em que você vai vendo ali a proximidade dos números dois, três, quatro institutos seguindo sempre aquela mesma margem uma prova de que parte desse eleitorado as pessoas que vão votar vão às urnas no domingo elas praticamente já tem os seus candidatos definidos ali eu acho que você já tem sua chapa? já tem já? já, já tenho já vou levar minha colinha porque tem muitos candidatos vou levar minha colinha Jô Coutrinho você acha que altera alguma coisa? semana? mesmo que esse tipo de coisa que possa surgir? tanto que não altera porque eles partiram para isso se o cenário praticamente definido eles querem jogar a última cartada no sentido de alterar mas dificilmente os votos já estão definidos o eleitor vai mudar mais já se decidiu e deve permanecer com seus candidatos gente muito obrigado John prazer em ser aqui de volta Silvão obrigado meu irmão tá certo a gente mais uma vez aqui TV Difusora repudia esse tipo de ato acho que a campanha eleição do eleitor decisão soberana decisão livre esse tipo de material John mostra pra gente não vai alterar em absolutamente nada a campanha eleitoral a não ser o fato de que a gente faça um programa especial como esse traga a gente da qualidade do Silvão e do John pra gente discutir aqui o caso policial a intenção nossa do programa hoje é discutir eleição última semana movimentação do eleitorado movimentação das pesquisas eleitorais mas lamentavelmente a gente foi surpreendido por esse tipo de coisa e lamentavelmente o resenha hoje trata desse assunto mas no ma10.com.br e mais tarde no jornal da TV Difusora a gente continua a cobertura sobre esse caso e até quarta-feira que vem até a próxima quarta aqui às 13h45 no resenha ao vivo e até lá então um grande abraço a todos boa semana até quarta-feira tchau